Ao meu lado, aqui no estúdio, o doutor Amil Katanuri, que é médico virologista, é professor também da Universidade Federal do Rio de Janeiro. Devemos receber bem, porque o número foi reduzido, mas não com nenhum otimismo exagerado. Como é que é o caso do Brasil nesse cenário todo aí? É, concordo plenamente com a sua posição. Realmente são dados animadores, né? Mas temos que levar em consideração alguns pontos importantes, né? A baixa da transmissão vertical, quer dizer, nas crianças, né? Do HIV já era esperada e a ciência já sabe que se tratar a mãe grávida HIV positiva durante os três últimos meses de gravidez, os seis últimos meses, a taxa de transmissão cai para 1%. Então essa taxa de 50% de queda, eu esperava até mais. É sinal que a gente tem que testar mais as mulheres grávidas, né? No meio da observação, e se a gestante descobrir, não digo nem gestante, um pouquinho antes dela engravidar, que ela tem o HIV. Se ela tratar, ao invés de seis meses, se tratasse um ano, por exemplo, cai mais ainda o risco? É, cai o risco. Quanto menor o número de vírus no sangue da mulher grávida, menor a transmissão. E esse impacto também na incidência, né? Que a gente chama assim, novos casos, seria a incidência. Quantos casos por 100 mil habitantes? Isso é um dado muito bom, né? Ter caído 33% globalmente. Mas a gente tem que levar em consideração um aspecto muito importante. O tratamento está intimamente ligado também à prevenção. Por quê? Quanto mais a gente testar, quanto mais descobrir pessoas HIV positivas, mais colocá-las no sistema de saúde tratando com antirretroviral, nós sabemos que a taxa de transmissão cai. Por quê? Do mesmo modo da mulher grávida, qualquer pessoa, homem ou mulher, com um pouco vírus no sangue, indetectável, ele não transmite sexualmente o vírus para o parceiro. Então, isso é um outro vetor para baixar a transmissão do vírus. Portanto, a primeira coisa é ter a preocupação com a sua prevenção. Quer dizer, você se cuidar e depois, se possível, fazer com alguma regularidade o exame de sangue. Sim. O exame de sangue é muito importante. O Brasil vai entrar agora numa estratégia chamada testar e tratar. E essa estratégia pensa por esse aspecto. A juventude brasileira está se testando pouco para a AIDS. Aliás, tem negligenciado em relação à AIDS. Você diria que há 10 anos o jovem estava mais atento do que o jovem de hoje? Eu diria sim, positivo. E a gente pode olhar ainda a taxa, os novos casos no Brasil, que aí a gente tem que comemorar muita coisa em relação ao aspecto global, mas no Brasil ainda é preocupante. Nós temos 42 mil novos casos de HIV no Brasil por ano. Isso é um número muito elevado ainda. Nós precisamos baixar. Muitas pessoas que são diagnosticadas são diagnosticadas tardiamente. E outro aspecto muito malvado dessa epidemia é, nesses novos casos, o aparecimento de muitos jovens sendo infectados com idade de 22 anos, 23 anos. Então, o que você falou, a prevenção é muito importante. Esses grupos vulneráveis, que são os homens que fazem sexo com o homem, profissionais do sexo, eles têm que ser abordados de uma maneira objetiva, médica. Não quero entrar em polêmicas de ordem religiosa, ética, etc. Mas eu acho que a gente tem que ter uma discussão muito séria na sociedade brasileira. Você está vendo uma quantidade enorme de jovens sendo infectados. E o problema no Brasil, eles estão sendo infectados numa idade nova e demoram a aparecer no sistema médico. Então, o sistema de saúde vão recebê-los muito tempo depois com doenças gravíssimas. Isso tem aumentado a mortalidade também. Então, nós temos assim... Eu penso que esses dados da OMS é um alento nessa montanha de dados negativos em termos globais, mas também é um aviso que nós temos que aumentar nossos esforços, principalmente na prevenção, e também que as pessoas se testem. Claro. Se você me permite, doutor, o brasileiro tem... Não sei se isso ocorre com todos os povos. Se ele puder evitar o médico, ele evita. Então, às vezes, a pessoa procura quando já está com os sintomas. Quando, na verdade, ela poderia procurar com alguma constância nos seus exames regulares para já, desde o início, se ela contrair o vírus, ele ser combatido. Não é isso? É, certamente. Porque nós sabemos, em termos imunológicos, o vírus agride o sistema imunológico da pessoa. E se você trata ele o mais rápido possível, logo após a infecção, ele não permite a ele se espalhar pelo sistema imunológico todo da pessoa. Então, é muito mais fácil se controlá-lo ao longo prazo. Agora, as pessoas que já chegam com doenças gravíssimas, já relacionadas a AIDS, como tuberculose extrapulmonar, meningites criptocóxicas de fungo, etc., etc., são doenças que o seu sistema imune está completamente debilitado. E aí, recuperá-lo, mesmo com um coquetel anti-AIDS, demora muito mais tempo e aumenta o risco dessa pessoa aumentar a sua mortalidade. Então, a sua máxima atenção de nós todos, na verdade, que essa doença não está dominada, apesar dos números no mundo todo estarem apresentando agora um quadro um pouco melhor. E o caso brasileiro, a impressão que dá é que a gente está esmurecendo um pouquinho nessa luta, não é? É, certamente. Temos que voltar a ter consciência e pensar que não é nada agradável ser infectado pelo HIV, mesmo em 2013. É uma doença complexa, é uma doença que você tem que tratar a vida inteira. Então, a prevenção é a palavra-chave que você já tinha levantado. E o senhor também. Então, amigo Catandolo, muito obrigado por ter vindo, viu? Pode permanecer conosco. Obrigado por ter vindo.